E você, conta alguma coisa? Você chegou agora e já vou entrevistando ele direto. Não, é, vamos lá. Então, tudo aqui, parados, né? Maior sucesso seu. Milp. Maior sucesso seu. O maior sucesso foi o Tijolinho, né? Eu sei. É, na época da jovem. Você lembra quanto vendeu ou não? A gente, naquela época, a gente se preocupava. Deu pra construir um edifício, hein? De tijolo em tijolo, né? Para falar a verdade, eu não sei quanto vendeu. Eu sei que vendeu bem, tocou bastante, pelo menos. De quem é a música, Tijolinho? A música do Wagner Tadeu Benatti, o Bitão, dos Folhas. Então, foi meu músico também. Exatamente, tocou, bom músico. Faz um pedacinho, já, vamos pôr ele na fria, vai. Pega aí. Bob de carro, aqui no... Bob é gorda, sai uma tosse, tudo bem. A gente ajuda, vai. Você é sincera, e agora já não quero mais, esta longa espera, porque... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você é meu amorzinho, você é meu amorzão. Você é o Tijolinho, que faltava na minha construção. É verdade, é verdade, é verdade. lara, julho. Você é o Tijolinho, que faltava na minha construção. É verdade. É verdade. Ansapfreio. Obrigado.